Se você quer aprender como ligar seu instrumento, pode ser violão, guitarra, ukulele, até voz, se você usar Canon P10, diretamente no seu celular e ainda por cima tocar numa backing track do YouTube e da vida, junto, então você está no vídeo certo. Bora lá para o estúdio que eu vou te mostrar como. Bora! Então galera, vamos direto ao assunto. Vou dividir esse tutorial em três principais partes. A primeira, a gente vai descobrir como que a gente consegue ligar o nosso instrumento. Pode ser guitarra, violão, baixo, diretamente no nosso celular, seja ele Android ou Apple, não tem problema. Segunda parte, nós vamos descobrir um pouco mais sobre o aplicativo, falar um pouco sobre ele. E no terceiro, mas não menos importante, nós vamos fazer na prática, eu ligando a minha guitarra juntamente no meu celular e aí a gente consegue simplesmente entrar no YouTube da vida e tocar junto com backing track e do mais, várias outras coisas. Vocês vão ver o tanto que é interessante isso. Então bora lá? Se você já gostou dessa ideia, por favor, gente, inscreve no canal, no YouTube aqui, ativa as notificações, porque a gente tem muito conteúdo para dar para vocês, mas eu também preciso do feedback de vocês. Então me chama lá no direct também, que eu estou gravando muito conteúdo, mas muito conteúdo para lá mesmo. Eu te vejo lá. Bora para o vídeo. Primeiramente, vamos precisar então, logicamente, de um celular. Para esse tutorial eu vou utilizar um Android, porque esse aplicativo ele roda tanto para Android como para Apple. E como que a gente vai ligar? É boa pergunta. Nossa guitarra, ou teclado, ou baixo, ou violão, ou ukulele, qualquer instrumento que tiver entrada P10, como a gente vai ligar isso no nosso celular? Para isso, a gente vai precisar de uma interface de áudio. Existe interface de áudio específicas para celular. Uma delas, e a que eu utilizo já faz um tempo, e tem me suprido as necessidades, essa aqui, conhecida como iRig. Apesar de ter esse i aqui, ela não é só para iPhone, tá? Fica tranquilo. Não tem nada a ver com i de iPhone, de iPad, de nada. No tutorial eu fiz ligando no meu iPad, mas hoje nós vamos ligar então em um Android para facilitar e te sanar todas as dúvidas. Mas eu vou deixar aí para vocês verem, tá bom? E se eu pegar simplesmente meu P10, eu não consigo conectar na entrada P2 aqui. E é justamente isso que a interface faz. Aqui nós temos o iRig, por exemplo. Ela faz isso, ela sai P2, só que você entra com ela P10. Então você pode entrar aqui a guitarra, o violão, o ukulele, até teclado você pode entrar. Já entrei também. É possível. E aí, a gente tem aqui, bem aqui, uma entradinha de fone. Então eu posso pegar meu fone e ligar meu fone aqui, para monitorar. Então eu não preciso de um amplificador para eu escutar o que eu estou fazendo. Posso escutar só pelo fone e assim o som externo não me atrapalha. E eu não atrapalho ninguém e estou escutando ali minha guitarra ligada. Fora isso, nós temos aqui, nesse iRig 2, no iRig 1 não tem isso, que é essa saída. Então eu posso pegar um P10 aqui, nessa saída, e ligar diretamente na caixa. Então basicamente é isso. A gente vai plugar o nosso P10 aqui, na entrada input. Pode ligar no fone. Nesse caso eu vou monitorar pelo amp. Então ele está ligado diretamente no amplificador aqui. Basicamente a gente tem isso. Bora ver agora a parte 2. Tudo ligado, conforme falamos. Vamos aqui ao celular. Podemos ver que a gente vai utilizar... Minha guitarra está plugada, o amplificador está plugado, mas não está saindo som, né? Obviamente, porque a gente não está simulando esse som que está entrando aqui bruto. A gente não está simulando ele com nada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir nesse Tony Bridge. Deu uns estalos aí, vamos ver se vai sair som. Esse aplicativo é bem bacana, que ele simula pedais com sons específicos de cada música. Por exemplo, vamos clicar aqui no primeiro que tiver mesmo. Vamos ver se está... Já está saindo som. A gente pode escutar o preview. Isso aí é como a... Estaria na música. E aí vocês podem ver que tem um pouquinho de latência. Mas aí no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, eu tocando com a backing track, que é possível tocar sem. Por exemplo, depende isso muito do celular, eu estou percebendo. Eu uso no iPhone da vida lá, ele não dá tanta latência no iPad. Aqui, eu recebi essa mensagem quando eu liguei esse aplicativo. Então depende muito do celular. E isso que é um celular bom, né? Então depende muito do aplicativo e do celular. Vários pedais aqui mostram. Aí, ó. O preview. Eu posso diminuir o efeito, ó. Diminuir o efeito, posso aumentar. Vamos ver o outro. Ó. Esse é um aplicativo. Bem simples, ó. Que você pode procurar pelo catálogo. Então você tem as idades das músicas e tal, né? Pelo estilo da banda, ACDC e tal. Então, ó. ACDC, se vocês quiserem. Ó o timbre. Bom que eu pego um timbre do ACDC e não toco nada do ACDC. Mas é isso aí. Não necessariamente você precisa tocar essa música, né? Mas é um timbre baseado na música. Não tem muito segredo. Muito simples. E a gente tem já a guitarra funcionando, ó. É, dá pra ficar viajando, né? O aplicativo é bom demais, gente. Aí, ó. Ó. O celular bloqueou. E eu continuo com o som, ó. Esse aqui é até bom. Vou mostrar pra vocês, ó. E partindo pro final, infelizmente. Nós já vimos o aplicativo, ó. Nosso som já tá... Nosso som já tá saindo. Então, já temos o nosso timbre até bacana, né? O que a gente vai fazer, ó? Saiu, ó. Tá rodando em segundo plano o aplicativo. Aqui, ó. Pode ver que eu não tô no aplicativo. Vou ouvir no YouTube. Vou colocar aqui Back in Track em Sol pra nós. Gente, por quê? Esses anúncios. Por quê, gente? Olha lá. Tá rolando. E olha o meu som. Se eu aumentar o volume, gente. Aumenta o volume dos dois, ó. Vou voltar lá no aplicativo e vou aumentar o meu volume, ó. Que eu tô... Quer saber que o track tá alto demais pra mim. Agora eu que... Ah, agora eu quero ver, gente. Ó, 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 ó. Sol, Zé. É só alegria agora. Já deu pra sentir, né? Já deu pra sentir. Já deu pra sentir aí. Rapaz, isso que... O som tá saindo, tá bem distante. Então, não sei se ficou um som tão legal pra vocês. Então, como prometido, nessa parte final, eu vou gravar com o microfone ali mais próximo. Bem mais próximo da saída. Então, do âmbito. Pra vocês escutarem com mais detalhes. Não escutarem tanto o som da minha... Ó, o som da minha palhetada na corda. Mas escutarem lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Bora lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.